Recentemente a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, a SUBEA, criou um novo formulário para denunciar maus-tratos a animais. A ideia é de que esse novo método evite o desencontro de informações e principalmente os boatos. É isso mesmo, Denis, aqui ao meu lado a Subsecretária de Bem-Estar Animal, a Monique Malharte, que vai passar todas as informações para a gente sobre esse novo formulário. Monique, obrigada pela sua participação. Explica para o pessoal de casa como vai funcionar esse formulário. Então, para facilitar esse acesso das pessoas, a gente já trouxe a SUBEA para o centro da cidade, agora está funcionando aqui no meio ambiente, ao lado da prefeitura, que é um local de fácil acesso para qualquer pessoa, aqui bem no centro. Então, se você presenciou alguma cena de maus-tratos, alguma situação, fui num lugar, vi que tem um animal que não está vivendo legal, ou é até vizinho, que isso acontece muito, o animal está ficando preso numa corrente curta, está exposto ao tempo, está sem alimentação adequada, vai até a Secretaria de Meio Ambiente. A gente está ali de 11 da manhã às 5 da tarde, né? E ali vai ter uma ficha, que a gente já deixou tudo prontinho, com as informações que são essenciais para a gente ir até o local. É só preencher e protocolar, porque a pessoa fica com aquela garantia do protocolo, com o comprovante, pode vir ver o andamento. Quem quiser informar o nome, o telefone, não precisa ficar com medo, né? A gente não informa isso de forma alguma para o denunciado. A gente sempre fala, o que interessa é se é procedente ou não. Quem faz a denúncia, para a gente, é indiferente. Mas esse contato é importante, às vezes a gente precisa entrar em contato para saber se a denúncia, de fato, foi resolvida, se a orientação foi suficiente, se é necessário a gente retornar para mais uma visita, né? Ou se aquilo realmente vai ter que virar um registro, né? Porque maus-tratos é crime. E se uma orientação não for resolvida, a gente tem que levar isso à frente. Monique, fala para a gente qual é o principal objetivo. É evitar aquelas denúncias falsas? É, a gente estava... Assim que a gente entrou no governo Renato Bravo, né? Para se fazer uma denúncia era necessário um registro de ocorrência na delegacia. E a gente sabe que pouquíssimas pessoas fazem isso. Então isso eu acho que era um grande entrave aí para essas denúncias de maus-tratos, né? Era muito burocrático. E aí a gente passou a receber por telefone. Só que a gente tem uma equipe, né? Que para atender toda a cidade já é um pouco restrita. E a gente estava indo em muitos casos de briga de vizinho. E assim, isso estava representando quase que metade das denúncias. Era muita coisa, né? A gente chega no local, às vezes, que não tinha nem cachorro. Criava-se uma situação para a gente chegar lá e não tinha nem animal. Ou a gente conversava com outros vizinhos e via que aconteceu alguma briga ali na semana anterior. Então, assim, é um local que a gente não pode usar para esse tipo de coisa. A subsecretaria atua numa situação que é muito séria. Maus-tratos é crime, é uma vida que está em jogo, que está em sofrimento. Então, a gente quer, dessa forma, filtrar, né? Porque a gente imagina que para vir até aqui e fazer essa denúncia, vão ser pessoas que, de fato, estejam preocupadas com a vida de um animal que possa estar sofrendo. Obrigado. Obrigado.